Como que foi a transição daqui para hoje? Porque a gente viu uma transição de wellness gigantesca. Mesmo depois de você se tornar profissional, a categoria já vem sofrendo mudanças. E principalmente antes. Antes vocês competiam todas em outra federação. E daí todas migraram para essa, todas com mudança e tudo mais. Como que foi essa adaptação? Você teve que mudar estratégias em relação a treino, em relação a dieta, rotina, alguma coisa? Ou você foi deixando fluir? Várias coisas. Por exemplo, na NPC eu pude continuar evoluindo. Eu acho que lá eu teria que estacionar e manter aquele físico que eu estava ali em 2019, 2018. Então, assim, eu acho que eu não poderia continuar evoluindo como eu evoluí. E uma coisa que me deixava, assim, um pouco frustrada é o quesito de você posar engessado. Então, na NPC a gente tem mais liberdade de posar. Você pode posar do jeito que você se sentir melhor, do jeito que você achar que o teu físico fica mais bonito. Encaixar as poses do teu jeito. E ali, não, era um físico realmente, assim, eu fiz com uma pose engessada. Se você talvez virasse um pouquinho, eles eram bem criteriosos. Falaram, não, você, por favor, fique realmente reto e tal. Então, assim, era aquela coisa mais engessada, ficava uma coisa robotizada. Na NPC a gente pode fazer um desfile, a gente pode posar mais leve. Mais coreografado, né? Isso, é algo mais show, né? Então, assim, eu gosto bastante e, assim, o condicionamento que a gente apresenta, porque era algo que me deixava muito frustrada na antiga federação, era isso. Parece que o físico estava sempre embaçado, né? A gente nunca levava um condicionamento digno de um campeonato bom, de alto nível. A gente estava sempre embaçado. Parecia que, tipo, mais um pouquinho ficaria bom, faltou um pouquinho de dieta. Estava sempre nessa, né? E uma das minhas queixas quando eu fui para o Panaim foi justamente essa. Falei, Panaim, eu quero apresentar um físico mais seco. Eu quero apresentar volume, mas um condicionamento bom. Falei, beleza. Então, assim, o primeiro campeonato que eu participei já com o Panaim, que foi na NPC, que foi o Arnold de 2019, eu já apresentei outro físico. Acho que até tem ali as fotos. Isso daí ainda foi na... Exatamente, ó. É uma diferença bem grande de um físico para o outro, assim, no quesito condicionamento. Dá para ver até a dobrinha ali nas costas, né? Aham, sobrando, exato. Parecia um físico embaçado ainda. Aham, é isso mesmo. É. Tem as fotos do primeiro de costa? Tipo, do estreante de costa? É absurdo. Biquíni vermelho. Meu, é... Em termos de dieta, Fran, era muito diferente a dieta que você fazia na outra federação? Ó, essa daí é um... Quando estreiei e quando... Esse daí foi o primeiro campeonato que eu participei na Elite Pro. Daí eu já era pro na outra federação. É, já está com o físico diferente. Eles procuravam muito volume na Elite Pro? Eles pediam um pouco mais de volume. Mas aí a gente estava fazendo um teste entre volume e condicionamento nesse campeonato aí. Está bem mais cheia. É, estava mais cheia do que... Mas mesmo assim, parece que o físico ainda está um pouco embaçado. Então, o físico que eu acho que a gente apresenta hoje nos campeonatos profissionais... Não vou dizer amadores, porque o amador ele ainda, né? Ele tende a ficar realmente... Não pede um condicionamento tão hard assim como a gente apresenta nos campeonatos pró. Mas eu particularmente gosto muito. Eu acho que, assim, exige mais de nós atletas. Porque, assim, levar um físico mais ou menos é mais fácil do que você levar um físico assim e mantendo o volume. A gente que é atleta, a gente sabe. E a gente gosta de algo mais desafiador mesmo, né? Então, para entrar no padrão da categoria, você não puxava tanto. E hoje a gente fica muito mais satisfação como atleta, né? Com certeza. Porque hoje você está indo para o limite, né? Com certeza. A gente viu você gravando, o glúte estava marcando na roupa. Ela estava com veia no glúteo lá em Las Vegas, na Dragon's Lair, lembra? Então, assim, sinistro. Estava com veia no glúteo. E daí você fala, não, qualquer pessoa que bate o olho é atleta. É, é. Que não conheça nada, né? Sabe que é atleta. E aí E aí E aí O que é isso?